Salve galera que curte animais exóticos, já estava com saudade de vocês galera, uma semana sem gravar vídeo, já estava meio que ficando, sei lá, meio assim, mas eu estou muito mais presente lá no Instagram, postei bastante coisa essa última semana, já que não postei vídeo semana passada no YouTube, eu postei bastante coisa no Instagram, estive muito ocupado, vou estar viajando, provavelmente hoje eu vou estar viajando, vou estar na Espanha hoje, então eu deixei esse vídeo gravado e outros vídeos gravados para vocês, para que vocês não fiquem sem conteúdo no canal, e a proposta é essa, é postar vídeo toda quarta-feira aqui no canal, e uma vez ou outra, quando sobrar um pouco mais de tempo, que eu tenho trabalhado muito ultimamente, quando sobrar um pouco mais de tempo, eu tento postar mais vídeos durante a semana, beleza galera? Então, se você já é nosso inscrito no canal, já deixa o seu like, se você não é inscrito, mas gosta de animais exóticos, está aqui porque gosta de tarântulas, porque o tema de hoje são tarântulas, então já deixa o seu like e também se inscreva no canal, beleza? Então, o tema do vídeo de hoje é os 10 maiores erros de iniciantes, geralmente cometido por iniciantes, eu espero que só os iniciantes estejam cometendo esse erro, apesar de que eu já cometi quase todos esses erros, são os 10 maiores erros de quem mantém uma tarântula em casa, então vou contar os 10 maiores, que na minha opinião, são os mais graves assim, que normalmente pode causar um estresse muito grande ao animal, ou então até o óbito. Fica até o final do vídeo, agradeço a presença de vocês novamente, e vamos para o vídeo, bye! Ah galera, esqueci de deixar um recado para vocês aqui, muito importante, acho que é um dos maiores feitos aqui do canal, nós estamos com a parceria agora com a loja Vivo.pt, vou deixar o link do site aqui embaixo, então se você mora aqui em Portugal, eu acho que eles enviam para a Espanha também, não tenho certeza, mas se você mora aqui em Portugal, nós temos essa loja agora, nós temos essa parceria com essa loja, inclusive eu tenho o meu código de desconto, de 10% de desconto, é bioexótico10, então se você vai lá no site deles, vou deixar o link aqui embaixo, vai lá no site deles, faz a sua compra, e você tem 10% de desconto em todo o site usando o meu código. Então galera, não perde tempo, se você está aqui em Portugal, vai lá nesse site, você vai encontrar alimentos vivos, peças decorativas, equipamentos para aquecimento, iluminação, terrário, e um monte de coisa cara, muita coisa mesmo. Tudo que você precisa para o seu animal exótico, não só para tarântulas, mas como lagartos, serpentes, você vai encontrar lá. Então, vou deixar o link aqui e o meu código bioexótico10. Agora, bora para o vídeo. Por último, eu vou deixar o maior dos erros que eu acho e que várias pessoas cometem, muita gente vem me perguntar no Instagram. Mas vamos começar então pela alimentação pós-equidise. É quando você faz a alimentação logo quando o animal fez a equidise. Esse é um erro muito grave? Talvez não, mas ele é um erro muito comum. O que acontece? O animal, quando ele faz a equidise dele, quando ele faz a troca de pele, quando ele faz a muda dele, ele está com o exoesqueleto muito frágil ainda. Então, se ele é um animal pequeno, se é só uma sling, você vai ter aí um prazo um pouco mais curto para poder voltar com a alimentação normal dele. Eu costumo deixar 5 dias. Se eu tenho uma sling e ela fez a equidise, eu não alimento ela durante 5 dias. Aí depois, no sexto dia, eu já volto a alimentar ou até mesmo no quinto dia. Se é um animal já adulto, então você tem que deixar um prazo um pouco maior. Muitas pessoas deixam um prazo maior porque o exoesqueleto demora um pouco mais para ficar rígido de novo e para você poder alimentar realmente a tarântula para não poder se machucar. O que pode acontecer? Pode ser que o exoesqueleto dela não esteja ainda firme e ela se sinta intimidada com essa presa e ela acaba atacando ela por instinto e pode ser que machuque uma quilícera ou talvez, sei lá, quebra a quilícera dependendo da presa que você está oferecendo para o seu animal. Então é bom você evitar 5 dias, 6 dias, não vai deixar o animal com fome, ele não vai ficar irritado por causa disso. E tem isso também. Ele pode ficar estressado por ter feito a equidise agora, de repente fez em um dia e você já está lá tentando alimentar. Então, sling, uns 5 dias, mais ou menos 4, 5 dias. Animal adulto, um pouco mais. Pode esperar uma semana, duas até, dependendo se for um animal bem grande, se tiver uma Golias em casa. Então, o que eu faço antes de alimentar para não cometer esse erro? Eu verifico no terrário se ela fez a equidise. Porque às vezes ela faz a equidise em um dia, você alimentou hoje, não viu que ela estava de pré-equidise. Ela fez a equidise, aí depois você vai alimentar, depois de 3 ou 4 dias, talvez, não sei. E o animal está lá, você não percebeu que ela fez a troca de pele, dependendo da pele estar lá no túnel dela ou alguma coisa assim. Você tenta alimentar, acaba estressando o animal ou machucando. Então, esse é o primeiro erro. Aproveitando esse tema da equidise, nós vamos para o nosso segundo erro. O segundo erro é quando você vai alimentar o animal e você deixa a presa viva dentro do terrário. Por exemplo, muitas tarântulas, quando você joga lá a barata, o tenebre ou o grilo, ela já vai predar esse animal na hora, vai atacar e vai se alimentar ali na hora. E outros animais não. Outros animais, ele vai demorar um pouco mais e muitas vezes ele não se alimenta. Por quê? Pode estar estressado por algum motivo, ou temperatura, ou umidade está errada. Ou esse animal, ele pode estar na pré-equidise dele. Então, ele não quer se alimentar, não quer ninguém perto, não quer alimento, não quer nada. Então, se você deixa o alimento vivo lá dentro e ele não se alimenta, você pode causar um estresse muito grande nesse animal. Nesse momento ali, que é um momento muito frágil, que é a equidise, que pode causar uma equidise mal feita, ele pode perder uma pata, por exemplo. Ou você pode causar até a morte do animal, dependendo da presa que você deixar lá dentro. Então, se você vai alimentar o animal, não tem certeza se ele vai comer ou não, você não está com muito tempo, ou tem muitos animais para alimentar, você pode abater a presa e oferecer. Eu faço isso às vezes, eu mato o tenebro, coloco lá em cima da teia, quando eu vou ver daqui a duas horas ou uma hora, a tarantra já foi lá e pegou esse tenebro. Então, tenta abater a presa, se você não for ficar lá, tem o suficiente para o animal pegar essa presa. Ou então, você deixa lá e pega no outro dia. Muita gente faz isso, mas eu prefiro não. Eu prefiro abater a presa e deixar lá. No outro dia eu olho, não se alimentou da presa, eu retiro ela. Beleza, galera? Vamos então para o terceiro erro. Bom, galera, o nosso terceiro erro, que eu acho que é uma coisa comum, que pode não ser um erro, pode ser uma tentativa, é alimentar a tarântula com uma presa maior do que ela ou muito maior do que ela. Algumas tarântulas, eu tenho aqui as Neoloteles em Seigold, você pode colocar um alimento maior, que elas são muito bravas, apesar de serem tarântulas anãs, elas são muito bravas, elas vão para cima, muito guerreiras, vão para cima de qualquer alimento que seja maior que elas, não tem problema. Mas se você oferecer um animal muito grande para uma tarântula que é mais tranquila, por exemplo, a minha Brachpelma mori, ela não pega a presa que for muito grande. Para começar a pegar a isofoba, ela levou um pouquinho de tempo. Agora ela já pega a isofoba normal, mas se eu jogar uma isofoba viva, e a isofoba estiver muito agitada, ela não pega. Então, muitas pessoas tendem a ter como regra, utilizar alimentos do tamanho do abdômen do animal. É como falei, depende de espécie para espécie. Tem espécie que vai para cima da presa, mesmo ela sendo muito maior, e tem espécie que não aceita. A minha Arpáctirapúcripes, ela não pega a presa que for muito grande, ou que se mexer muito. Ela não pega, não adianta, já tentei, já tive um grande problema. Se você assiste meus vídeos, você já viu que ela ficou nove meses sem se alimentar, até eu começar a alimentá-la com mosca da fruta. Então, vai depender de espécie e de espécime, de indivíduo. Então, esse é o terceiro erro. Já estou até confundindo. Vamos ao nosso quarto erro. Eu não vou numerar mais, gente, porque senão eu vou perder aqui a... Vou perder e eu acabar me embolando tudo. Vamos ao quarto erro. E é muito comum também. Quando o animal inicia a fase dele de troca de pele, de muda, de troca de pele, de equidize, muita gente acha que aumentando a umidade do terrário vai ajudar o animal. Isso é um erro, é um erro grave e você pode estar estressando o seu animal. Por alguns motivos. Primeiro motivo. Você vai ver que o animal está fazendo equidize. E lembrando, a equidize não é só feita com as patas da tarântula para cima. Algumas espécies de tarântulas africanas fazem equidize com as patas para baixo. Então, não é regra. Eu já falei aqui, na biologia nada é exato. Então, algumas tarântulas fazem a muda com as patas para baixo mesmo e outras tarântulas fazem com as patas para cima. O mais comum é com as patas para cima. Algumas tarântulas arbóreas, elas fazem a muda penduradas na teia. Então, é mais sensível ainda. Porque se o animal está lá pendurado na teia, quando você vai tirar o terrário para ver ou para alguma coisa assim, a vibração ela vai sentir com muito mais facilidade. Então, evitar mexer no animal, mexer no terrário, quando ela estiver fazendo a troca dela, quando estiver fazendo equidize. Pior ainda, evite colocar água dentro do terrário quando ela estiver nesse período. Não vai adiantar nada. Se você esqueceu de borrifar água e o terrário está seco, não vai adiantar nada você borrifar água, porque o animal pode já estar desidratado ou pode estar hidratado porque você está alimentando normal. Você aumentando a umidade externa ali, a umidade externa do corporal do animal, não vai ajudar em nada na equidize dela. Isso é um erro muito comum. Eu vejo isso sempre nos grupos de tarântula no Facebook. Muita gente fala, ah, o animal está fazendo equidize, aumenta a umidade do terrário. Cara, não vai adiantar em nada. Isso é mito. Beleza, galera? Então, viu o que o animal está fazendo equidize? Não mexe no terrário. Espera ela terminar o processo. Se você tiver um terrário, faça acesso. Se quiser tirar uma foto, filmar, alguma coisa assim. Mas evita tirar o terrário ao máximo do lugar, para evitar uma troca de pele defeituosa, que ela pode perder uma pele, perder alguma prata ou alguma coisa e até causar a morte do animal. Vamos ao nosso quinto erro, que é um erro que pode causar a morte do seu animal e pode trazer sérios problemas à sua saúde. Por quê? Toda tarântula possui veneno, mas nem todo veneno pode fazer mal ao ser humano. Praticamente, a maioria das tarântulas não matam, não são capazes de matar um ser humano, mas podem causar a morte de seres humanos que sejam alérgicos ao seu veneno ou de crianças ou até alguns animais. Pode causar sérios problemas aos animais. Então, evite manusear as tarântulas, cara. Eu sei que muita gente tem vontade de pegar tarântula, tem vontade de colocar no rosto. Você vê muita foto, muito vídeo, de gente colocando dentro da boca para tarântula sair, andando no rosto, pegando na mão. Então, o manuseio de tarântula é extremamente não aconselhado. Eu faço manuseio em duas situações. Quando eu vou fazer a troca de terrário, eu faço manuseio da tarântula, de algumas espécies, não são todas também, e quando alguma tarântula foge ou escapa ali nesse mesmo processo de troca de terrário. Então, são algumas espécies que eu consigo manipular ali, manusear, mas eu tento evitar ao máximo. É mesmo ou um veterinário para fazer uma aplicação, alguma coisa assim, algum estudo, coisa de pesquisa, ou para educação ambiental. Ali você tem as pessoas que vão assistir e você pode manusear para educação ambiental, para você ensinar sobre a tarântula, para falar sobre e explicar. Então, esses casos são aceitáveis. Fora isso, para ganhar like, ganhar view, ganhar visualização e mostrar para amiguinho, evita ao máximo, cara. Por quê? Pessoas alérgicas podem sofrer sérios danos com a picada de tarântula. E, geralmente, ninguém sabe se é alérgico. Eu não sei se eu sou alérgico. Então, eu só vou saber se eu sou alérgico o dia que uma tarântula me picar. Se der ruim, aí eu vou sentir na pele, literalmente, o que uma pessoa alérgica sofre quando é picada por uma tarântula. Então, vamos evitar ao máximo, porque a gente nunca sabe quem é alérgico e quem não é. Vamos agora para outro erro. Nem sei qual que eu estou mais. Pote de água no terrário da tarântula. Para tarântulas sling, não é necessário. Se você manter ali uma alimentação constante e a umidade do terrário boa, você não vai precisar de fazer essa... de colocar pote de água para terrário de tarântula sling. Se você colocar, evite... coloque... não sei, cara, evita colocar ao máximo. Não é aconselhado mesmo. Você pode subir muita umidade do terrário dela, porque o terrário dela tem que ser pequeno. Então, já não tem nem espaço para você colocar um pote de água ali. Muita gente utiliza esponja. Esponja é horrível para isso. Esponja junta muita bactéria, cara. Então, evite pote de água para tarântulas sling. Para tarântulas adultas, você pode utilizar. Mas há hoje em dia uma discussão entre utilizar ou não. Algumas tarântulas... Algumas pessoas não estão utilizando para tarântulas adultas, mas mantendo ali a alimentação dela regrada. Sem esquecerem o dia, sempre alimentando ela bem. Então, o animal se mantém saudável mesmo sem pote de água. Então, o pote de água, hoje em dia, tem gente que não utiliza nem para tarântulas adultas. Mas eu gosto de deixar, eu gosto, eu tenho tempo para ir trocar. Eu troco sempre a água das minhas tarântulas, completo, deixo, limpo o pote. Então, não tem problema se quiser utilizar para tarântulas adultas. Beleza? Está anotado, né? Acho que nós estamos no nosso sétimo erro. Acho que é o sétimo. Galera, furo para entrada de ar, para troca de ar no terrário da tarântula. Eu acho que esse é o erro número um que muita gente comete e muita gente acaba perdendo a tarântula nesse erro. Então, quando você tem a tarântula sling, a gente acaba subestimando o tamanho da tarântula. Então, acaba fazendo aqueles furos muito maiores do que elas, que aparentemente não parecem maiores, por quê? Porque elas estão com a pata grande, você faz um furo assim, elas estão com a pata grande, passa perto e fala, ah, ela nunca vai passar ali. Mas a tarântula se encolhe as patas ali, vai e passa e foge. Fala para mim, quem nunca perdeu uma tarântula? Diz aí, fugiu. Terrário fechado, lacrado e a tarântula sumiu, a sling. Deixa nos comentários aí se você nunca perdeu uma tarântula. Duvido. É um dos erros mais... Não, tem gente que já perdeu. Mas é um dos erros mais comuns que acontecem. Isso, inclusive, para criadores experientes, às vezes também pode acontecer. Então, sempre que for fazer os furos para a passagem de ar, para a troca de ar, que na verdade é uma troca gasosa que acontece, isso é tema para outro vídeo. Mas para essa troca de ar ali, para poder circular o ar, sempre evitar furos muito grandes. Então, tenta sempre fazer um furo pequenininho ali para a sling. Se você achar que o furo está muito pequeno, faz mais furos. Não aumenta o tamanho do furo, faz a quantidade maior de furo. E aí está resolvido o problema. Vamos para o nosso oitavo erro, que eu acho que acontece pouco, mas eu já recebi alguns comentários, algumas perguntas no meu Instagram, algumas pessoas que colocam o terrário da tarântula no sol, porque fala que a tarântula vai pegar sol, que acha legal que a tarântula quer pegar sol, quer se esquentar no sol, quer pegar um solzinho para ficar bronzeado. Esquece, cara, esquece. Tarântula evita ao máximo ficar ao sol, exposta ao sol. Ela gosta de calor. Ela não gosta de sol intensamente ali em cima dela. Então, você tem ali a ação do sol, dos raios solares. Evita, porque boa parte dessas tarântulas são de florestas densas. Então, elas não têm recebimento direto de sol ali o dia inteiro em cima. Não são tarântulas desertas. A maioria existem. Não são tarântulas desertas. Então, não pode colocar a tarântula direto no sol. Primeiro que você não vai ter controle da temperatura. Você pode perder a mão ali e você matar o seu animal desidratado. Ele vai esquentar muito, vai perder muita água, muita água do organismo. Você vai desidratar o seu animal. E outra coisa que acontece é colocar luz. Salve os casos de terrário bioativo. Você tem as plantas, você tem necessidade de ter luz ali no terrário. E para algumas espécies, você pode utilizar sim a luz, não abusando muito da mão. Só o mesmo necessário. Para outras espécies, você evita também para não causar tanto estresse ao animal. Porque é um animal que prefere ficar, tem a atividade noturna e prefere ficar mais escondido. Então, se você mete uma luz ali na cara dele, você pode acabar estressando o animal. Não é um erro grave, mas acontece também. E vamos para o nosso nono erro. É um erro muito comum também. Já inclusive aconteceu uma treta comigo no grupo do Facebook. Eu já falei aqui, mas não vou entrar em detalhes de novo. Já falei, quem quiser assistir o vídeo, está lá no meu canal, está aqui no meu canal. Esse erro é sobre o display, o layout do terrário. Como você vai fazer o terrário da sua tarântula? Primeiro você tem que pesquisar a espécie. Se ela é uma espécie arbórea, se é uma espécie que vive em tocas, se é uma espécie terrestre, sensorial, fossorial, você pesquisa primeiro a espécie, antes de adquirir a tarântula. Pesquisou, você vai montar... Puta que pariu. Desculpa, gente. A câmera ficou sem bateria. Eu acabei tendo que descarregar as fotos. Ficou sem espaço no cartão de memória. Tive que descarregar as fotos, trocar a bateria. Acabou tudo de uma vez só. Então, fiquei meio perdido aqui. Vamos continuando, então, nosso nono erro. Nosso nono erro. Sobre o display do terrário. Bom, algumas tarântulas... Antes de adquirir a tarântula, eu já falei que você precisa estudar sobre a espécie da tarântula, qual comportamento. Mas tem um grande erro que acontece com vários criadores que eu vejo. E é o seguinte. Se você compra uma tarântula que é arbórea, ela pode não viver a vida toda com uma tarântula arbórea. Pode ser que quando ela é sling, ela viva no solo, em toca, ou ela faça uma teia, a teia funil, que a gente fala que ela vai ali para o substrato. Faz aquele monte de teia, aquele maranhado de teia, e fica no substrato enquanto é sling, até juvenil, e muitas vezes até quando adulta. Que é o caso da pisamopeu irmínia. Que essa foi a treta que rolou lá no grupo. A pisar uma upeu irmínia, eu já tive várias, várias, não foi uma, duas, três, cinco, não. Foram várias. E conversando com outras pessoas que também já tiveram essa espécie, e outras pessoas, um amigo meu que é especialista também em tarântulas, nós conversamos sobre, e realmente, quando elas são sling, elas ficam ali, ficam ali no substrato, fazem toca ali, fazem teia funil no substrato, e muitas vezes, quando adulta, continuam do mesmo jeito. Então, não é porque uma tarântula é arborícola, que ela vai viver a vida toda como arborícola. Não é porque é uma tarântula que vive, que é terrestre, que ela necessariamente vai fazer uma toca. Então, essas espécies, você tem que fornecer uma toca, porque alguns indivíduos, não vai fazer essa toca pra você. Eu tenho aqui, a Bracpelma mori, que ela é uma tarântula que, às vezes faz toca, e às vezes não faz. A minha, por exemplo, não faz. Eu já tive outra que fazia. Eu tenho a Trittle Kettle Wagons, que normalmente faz toca, faz buraco ali, e fica nessa vida ali. As minhas, eu tenho duas hoje. Uma tem toca, e a outra não tem toca. Já troquei o terrário, já coloquei mais substrato, já refiz, não adianta. Então, é do animal. Então, você fornece ali uma toca pra ela, se ela se sentir segura naquela toca, ela não vai fazer, e ponto final, acabou. Entendeu? Então, depende de indivíduo pra indivíduo também. Mas, é muito importante você fornecer, a possibilidade dela fazer isso. Se é uma arborícola, forneça lá o espaço, o terrário mais alto, pra poder ela fazer, o terrário dela no alto, num tronco, ou dentro de um tronco oco. Se ela não quiser fazer, aí é com ela, cara. Você forneceu a condição, pra ela fazer dessa forma. Se ela não quer fazer, já é com ela. Entendeu? Lembrando, que você tem que ver, se as condições estão propícias, pra isso, se está temperatura correta, se está com a umidade correta, então, tem esses fatores também. Deu pra entender, galera? E agora, enfim, esse vídeo eu acho que ficou muito comprido, não sei quantos minutos que deu, mas o nosso maior erro, e o mais comum, é o campeão de dúvidas, cansado de responder, já tenho resposta automática, pra essa pergunta, lá no meu Instagram, todo mundo que me pergunta, eu respondo, é a seguinte, Fabrício, ou muita gente chama de Bill, o Bill, não tem problema, pode chamar de Fabrício, Bill, qualquer coisa. tem gente que pergunta, eu posso alimentar minha tarântula, com grilos, que tem no meu quintal? Fabrício, tem barata no meu quintal, eu levanto a grama, e tem barata lá, posso alimentar? Tem muito grilo aqui no meu quintal, posso pegar um grilo no quintal? Eu preciso de ficar criando animais, insetos em casa, pra alimentar as minhas tarântulas? Então, não cara, isso é extremamente desaconselhado, você não pode cara, evita ao máximo, ao máximo pegar animais de vida selvagem, insetos de vida selvagem, coletar o inseto do mato lá, do seu quintal, de onde quer que seja, pra alimentar a sua tarântula. Bom, a prerrogativa do hobby, de qualquer hobby, é você fornecer ao seu animal, risco zero, risco zero de morte. O que que é isso? É você alimentar corretamente, é você fornecer o abrigo correto, é você tirar todos os estresses que ele teria na natureza, entendeu? Por que que você acha que o animal que vive na natureza 3, 4 anos, em cativeiro vive 10, 20? É porque você anula completamente esse risco. Quando você pega um inseto da natureza, e oferece para o seu animal de cativeiro, a possibilidade daquele inseto que você pegou da natureza ter um parasita, é muito alta, é muito comum. Eu já achei tarântulas na natureza com parasita, que eu fiz trabalho sobre ela na minha época de biologia, quando eu estudava biologia lá no Espírito Santo. Eu achei, e cara, é muito comum, é muito fácil você coletar um grilo, grilos são campeões, cara, de parasitas. Então é muito fácil você pegar um grilo na natureza, dar para o seu animal, e o animal ser parasitado, entendeu? Ele ingerir lá os ovos, de qualquer forma que seja, e você acabar parasitando o seu animal. Então você vai perder o seu animal, cara, porque atualmente não tem tratamento para isso. Você vai perder o seu animal de graça, por bobeira, porque quiser economizar uma mixaria que é ali alimento vivo. Você pode comprar alimento vivo para você criar, que você já vai economizar bastante, igual eu faço. Ou você pode ir comprando aos poucos de criadores, de pessoas que tenham biotérios ali, que você conheça, que são indicadas. Inclusive a Vivo, a Vivo.pt tem lá animais de excelente qualidade que eu compro com eles, porque eu, apesar de ter muita criação de insetos aqui, eu não sou ainda autossustentável, eu também nem tenho espaço para isso. Então de tempo em tempo eu tenho que comprar baratas ou grilos ou tenebres para poder alimentar meus animais, que eu não consigo me autossustentar. Enfim, então tente sempre optar por comprar o alimento vivo para o seu animal. Seja para tarântula, lagarto, cobra, cara, não pode pegar um rato da natureza e dar para cobra também. Então, enfim, evita ao máximo para você anular todos os riscos de vida para o seu animal. Assim você vai ter assim você vai ter a Ambracpelma Mori que vai viver 20, 25 anos, 30 anos, quem sabe. Chegamos mais uma vez ao final do vídeo. Ufa! Ó, esse vídeo deu trabalho, tá? Eu realizei a pesquisa para poder pegar ali os maiores erros de várias pessoas. Eu peguei tanto as pessoas que vêm tirar dúvida comigo quanto pessoas dos grupos do WhatsApp e do Facebook. então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até o final, agradeço muito, muito mesmo de coração. Isso ajuda demais o canal. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal que isso é muito importante para a gente e deixa o like e deixa um comentário, nem que seja um emoji, entendeu? Deixa um comentário ali de emoji só para engajar o vídeo mesmo para a gente conseguir alcançar mais pessoas porque isso dá trabalho, galera. E eu sou muito grato por vocês assistirem esses vídeos. Então, muito obrigado, valeu, fiquem com Deus e fui!